Música Exame hoje pela Polícia Federal do número 2 da pesca no Brasil e isso implica que temos irregularidade na pesca em quase todos os estados da federação Há anos eu venho dizendo isso, hoje chegou a um absurdo, olhem só Aqui na Paraíba nós tínhamos 20 mil carteiras de pescadores Durante o período do partido que administrou o Ministério da Pesca recentemente em apenas um ano e meio Isso se refere ao PRB Ao PRB Foram confeccionadas irregulamentos sob uma fraude completa mais 20 mil carteiras Aumentou em 100% No Brasil inteiro é a mesma coisa Esse ministério tem podridão por todo canto Tem que ser feita uma limpeza completa Começa com o recadastramento que ainda bem que o governo já iniciou E a melhor coisa que podia ser feita era suspender tudo Como foi feito agora Começaram as prisões agora Resultado natural dessa bandalheira em todo o Brasil Quer dizer que aqui na Paraíba podemos ter reflexo sobre essa prisão número 2 da pesca no Brasil hoje? Aqui o ex-superintendente é que devia estar no caburão Ele que é o responsável aqui na Paraíba por essa robalheira Eu não sei porque ele está solto ainda Se puxar o fio vem prisão por todo lado Porque aqui onde você olhar tem irregularidade, tem roubo, tem fraude E no Brasil inteiro é assim Então ainda bem que a Polícia Federal começou a agir Vou apelar para que venha para Paraíba Prender um bocado de gente aqui Porque tem um bocado de ladrão solto O senhor chegou a fazer denúncias do Ministério Público Federal? Todas as denúncias já foram feitas pelo deputado Anísio Maia Por liderança da pesca Já entregamos em Brasília Já entregamos na Polícia Federal Ministério Público, Procuradoria da Justiça Um monte de papel que eu levei lá Dá para prender aqui mais de 100 pessoas para começar a brincadeira Samuel Lemos é o responsável comandante da robalheira No Ministério da Pesca da Paraíba Estão querendo até vender navios Olha só Dois barcos que no tempo que eu fui superintendente Foi financiado para uma cooperativa de pesca Já estão vendendo esses dois navios A um armador do Rio Grande do Norte Eu soube isso ontem em Cabedeiro Você vê que bagunça virou essa pesca A que chegou todo o nosso trabalho Que agora praticamente ficou em nada Diante dessa ratazana Que assumiu o Ministério da Pesca A nível nacional e estadual Esses navios foram doados para a cooperativa? Não, foram financiados pelo Banco Nordeste Para uma cooperativa de Cabedeiro Navios novos, todo equipado para pescar Inclusive a manutenção garantida também pelo banco Esses dois navios estão encalhados lá no cais Sem fazer nada Venderam até um motor do navio E agora estão vendendo um navio a um particular Veja que absurdo chegou a nossa pesca Eu acho que essas denúncias que o senhor está trazendo Tem alguma relação com a fala hoje do deputado Jutaí Menezes Que ali nas entrevistas Eu me dei uma alfinetada Dizendo que nunca tinha recebido o apoio do prefeito Mas se colocava à disposição do serviço Olha, eu disse ao deputado Jutaí Que ele se afastasse dessa coisa Porque o senhor Samuel Lemos Que foi indicado para ele Passou a perna nele Samuel Lemos enganou Jutaí Isso eu tenho certeza Porque inclusive Nas andanças que eu faço por todo o estado Não vejo incluir o nome do deputado Jutaí Isso é uma questão de justiça Agora, o senhor Samuel Lemos Começou com a confiança do deputado Jutaí E depois No ditado popular Praticou Verdadeiras molecagens Com o deputado Jutaí Então ele tem que Deixar o Samuel Lemos para lá Primeiramente nós pensávamos Que ele tinha roubado apenas 10 mil carteiras pescadoras Já vai em 20 mil O deputado Jutaí Não sabe disso Ele não acompanhava As Molecagens Do senhor Samuel Lemos Ele não acompanhava Então é melhor Ele não entrar nesse debate Porque eu sei de tudo Eu sei de tudo E tenho todas as provas Então eu acho que o deputado Jutaí Não está envolvido nisso Não tenho nenhum conhecimento De envolvimento dele nisso Agora O senhor Samuel Lemos Está envolvido O corpo inteiro Só tem um jeito para ele É um camburão da Polícia Federal É o caminho certo para ele Qual o volume tem recursos Desenhar aqui na Paraíba Tem estimativa? Olha Só de carteira de pescador Você multiplica 10 mil Por 3 salários mínimos Já vai aí Num mínimo 30 milhões por ano 30 milhões por ano Só de carteira falsa de pescador Tem mais coisa Tem programa do Governo Federal Tem Pronatec Tem coisa demais Aqui a roubalheira não tem limite É uma coisa escandalosa Eu vou apelar Para que essa equipe Da Polícia Federal Que atuou lá em Santa Catarina Venha logo para Paraíba E enche o camburão de ladrão Que a gente não aguenta mais Tanto roubo na pesca